Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreva e já deixa o like aí no vídeo. Galera, eu já estou com o meu Photoshop aberto, eu vou ensinar para você aqui como fazer para rotacionar uma imagem no Photoshop, tá? Então eu vou arrastar aqui uma imagem para dentro do nosso programa. Se você quer girar aí alguma imagem ou um objeto, tanto faz, o processo é o mesmo. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para a gente ficar melhor de visualizar. Vou deixar aqui no meio. Vou dar o Enter para inserir. Como que a gente pode fazer para girar uma imagem ou um objeto? A gente vem em editar, transformação e podemos girar aqui nessas opções. Temos girar 180 graus, 90 graus horário e 90 graus anti-horário. Então a gente clicando aqui, girar 90 horário, ele vai girar para a direita. Podemos ver que ele girou para a direita. Se a gente quiser girar mais, podemos girar mais uma vez. Giramos horário, ele virou de cabeça para baixo, tá? Podemos girar de uma outra forma. Vamos dar o Ctrl Z aqui. Temos um outro processo que ele é mais simples aí, é um processo mais bacana. Podemos dar simplesmente o Ctrl T, que ele vai abrir essa opção de transformação. E quando a gente tira o cursor do mouse da nossa imagem para essa setinha de duas pontas, quer dizer que a gente consegue girar. Então a gente clica e escolhemos para que lado giramos, para a direita, e ali aparece quantos graus ela está girando. Então se a gente chegar aqui na volta, a gente chega a 90 graus. Então podemos girar para o outro lado também. Então se você não quer girar 90, 180 graus, de 90 em 90, a gente pode abrir essa opção e dar o Ctrl T. E giramos desta forma aqui, tá galera? Podemos dar o Enter, que aí ele fica da forma que a gente escolheu. Podemos vir em editar, se você não quer dar o atalho de Ctrl T, a gente vem aqui e tem a opção na transformação de girar. Aí ele abre a opção aquela que abre somente para girar, ó. Mesmo processo que o anterior. Vixe só galera, que simples, que fácil. Então, se você tem alguma dúvida, creio que não vai ter, só deixar nos comentários aí, abaixo do vídeo. Gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva. Temos diversos tutoriais aí no meu canal, só dar uma entrada do programa Photoshop e do Corel Draw também, tá? Até o próximo vídeo. Fui!